Música Estamos de volta com você hoje nessa reflexão no Salmo 34, é tão tremendo, ele está dizendo aqui Eu invoquei o nome do Senhor e ele me ouviu, ele me ouviu e ele me atendeu e ele sabe, ele operou ao meu favor Ele me ajudou, ele me fortaleceu, ele sabe, me tirou, me livrou de tudo aquilo que está me causando, sabe, assim me fazendo ficar atribulado Pior coisa é a gente sentir atribulado, não é? Aquela sentimento de ansiedade, sentimento de medo misturado com todo aquele sentimento de frustração E aqui o Senhor livrou, mas por que? O versículo 6 explica um pouco, claro, ele explica dentro desse contexto aqui desse Salmo, mas olha o que diz aqui no versículo 6 O versículo 7 O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra Isso quer dizer que nas nossas vidas, quer seja nos dias bons e nos dias maus O anjo do Senhor se acampa ao redor da nossa família, da nossa vida Mas de quem? Em volta de quem? Em volta de quem que o anjo do Senhor acampa? Em volta daqueles que temem a Deus Que tem temor no seu coração a Deus Aqueles que temem a Deus serão Amparados, cuidados, vigiados A Bíblia fala que os anjos se acampam, dão acampamento em volta daquela pessoa E não somente acampando para ver, mas acampando para dar livramento Eu me lembro aqui, eu posso lembrar quantas vezes, quantos livramentos Deus tem me dado Aqui, nesta cidade, onde eu moro No trânsito, livramentos de assaltos, livramentos do mal, livramentos de acidente, livramentos de todo tipo Porque os anjos do Senhor estão acampados em volta daqueles que o temem Você pode até passar por um tipo de mal, um assalto Pode até ter um pequeno acidente Mas o Senhor te dá livramento O Senhor te guarda O Senhor te protege O Senhor te dá escape E é isso que a Bíblia diz aqui no versículo 7 Eu amo esse versículo Salmo 34, versículo 7 O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra Bem-aventurado o homem que nele se refugia Ah, o homem que busca a Deus, que tem Deus como seu refúgio Ele é um bem-aventurado Ele não é um coitadinho, não Um fraquinho, ah, coitado, né Ele tá lá porque ele não tem mais ninguém, só tem Deus Ele tem a melhor coisa O melhor de todos, de tudo Bem-aventurado, bem-aventurado Ele é um bem-aventurado Porque ele coloca a sua confiança O seu coração Os seus anseios O seu propósito, a sua mente Está em Deus Bem-aventurado é este homem Hoje, você é este homem Essa mulher Que está aqui ligado na palavra de Deus Prova disso Que você está Você É uma prova de que você é um bem-aventurado É porque você está ligado no canal de Jesus Buscando dele Buscando a palavra dele E Deus está falando com você hoje esta palavra Oh, o Senhor, ele dá livramento Aqueles que o temem E bem-aventurado o homem Que nele se refugia Temei o Senhor Vós, os seus santos Pois nada falta Aos que o temem Os leõezinhos sofrem necessidade E passam fome Porém, os que buscam o Senhor Bem nenhum lhes faltará O sustento O alimento As coisas básicas e necessárias Não faltarão Aqueles que temem E colocam o Senhor Em primeiro lugar É a palavra de Deus hoje É uma reflexão Na verdade Do que a palavra de Deus Diz Para você E para mim Veja aqui o versículo 12 Quem é o homem Que ama a vida E quer longevidade Para ver o bem Aqui dá um segredo Aqui dá uma 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 dica Aqui dá pra nós Uma Uma lição Nos diz Quem é esse homem Que quer viver longo tempo E ver Não é Que ama a vida Ele vai fazer o que então Está a resposta no versículo 13 Refreia a língua do mal E os lábios De falarem Dolosamente Aparta-te do mal E pratica O que é bom Procura a paz E empenha-te Por alcançá-la Quem quer longevidade Às vezes a gente quer Longe a vida E coisas boas Mas plantamos o mal A nossa língua Para falar mal A nossa boca Para mal Dizer Nossas altitudes Para não amar E não perdoar Então ele está dizendo Você quer coisas boas Na tua vida Você quer viver O melhor que Deus tem Para você Está aqui Aparta-te do mal E pratica O que é bom Aparta-te Da falta do perdão Aparta-te De falar mal De agir mal Da mentira E do engano Não vão te levar Para o bem Aparta-te deles E faz O que é bom E você vai colher isso E que forma você vai colher isso? Em longevidade Em bênçãos A gente pensa as vezes Que bênçãos É só coisa material Mas não é Tem muitas pessoas Que tem bens materiais Em excesso Mas não tem paz Não tem contentamento Não tem alegria Não tem um lar feliz Não tem Sabe Deus Na sua vida Falta tudo Então ele está dizendo aqui Você quer então Uma vida longa Experimentar o que é bem Viver Uma longevidade Para ver Tudo bem Você vai refrear A tua boca De falar dolosamente A tua língua Aparta-te do mal Pratica o que é bom Procura a paz E empenha-te Por alcançá-la Isso quer dizer Que paz Às vezes Muitas vezes Ela não vem assim De mão beijada Você tem que procurar Ter paz Aonde você está É no trabalho Você se empenhar Em ter paz Com as pessoas É no teu lar No teu casamento No relacionamento Empenha-te E procura Corre atrás Faz a tua parte Ah, mas não tem paz Não tem confusão Bagunça Você está fazendo A tua parte Temos que fazer Aquilo que é A nossa Parcela Às vezes a gente fala Não tem paz Então Isso quer dizer Que eu não estou Me empenhando Em trazer paz Naquela situação E naquela circunstância É o que a Bíblia diz Empenha-te Corre atrás Procura a paz E empenha-te Por alcançá-la Os olhos do Senhor Repousam sobre os justos E os seus ouvidos Estão abertos Ao seu clamor Que coisa tremenda Os olhos do Senhor Estão sobre aquele Que pratica a justiça E na hora Que ele ora Deus ouve A Bíblia Toda ela Tem uma harmonia Esse pensamento Está também Em Tiago Capítulo 5 Versículo 16 Não é? A oração do justo Tem muito efeito Pode muitas coisas Porque é um justo Que está clamando É um homem Que perdoa É um homem Que ama a Deus É um homem Quem ama a Deus Ama o seu próximo Um homem Que busca A presença de Deus Busca o bem-estar Com Deus E o bem-estar Com o próximo Então a Bíblia diz Esse homem Os olhos do Senhor Repousam sobre ele Ele é justo E os seus ouvidos Os ouvidos do Senhor Estão abertos Para ouvir O clamor Deste homem Olha o versículo 18 Perto está o Senhor Dos que tem o coração Quebrantado E salva Os de espírito Oprimido Isso aqui É para confundir O teu inimigo Porque o teu inimigo Quer confundir você É O inimigo fala Você está oprimido Você está cansado Você está desalentado Você está quebrantado Então Deus está longe Olha como é que você está Mas a Bíblia diz Que nesse momento de dor Aonde você se sente Quebrantado Aonde você se sente Oprimido A Bíblia diz Perto está o Senhor Nesse momento Quando você está Com o teu coração Quebrantado E ele salva Aquele que está Com o espírito Oprimido Ele está perto Não está longe não Não deixe o inimigo Te enganar E mentir para você E dizer para você Você está passando por isso Deus está longe Não está não Não tem um momento Onde ele está Ele está em todos os momentos Perto Mas aqui está dizendo Perto está o Senhor Quer dizer Ele está ainda mais Sabe Com os cuidados Redobrados Sobre aquele Que está sendo oprimido Pelo diabo Que é você hoje Pode ser que o teu coração A tua vida Ou você mesmo Ter dado um espaço Ou você mesmo Ter dado uma legalidade Não é Para um pecado Mas mesmo assim Deus está perto Para te libertar Para tirar você Da sua opressão Para te dar paz Descanso E vitória Pense nisso Perto está o Senhor Daquele que Está oprimido Daquele que tem O coração quebrantado E ele salva Aquele que está Com o espírito Oprimido Muitas São as aflições Do justo Mas o Senhor De todas O libra Olha que tremendo Para você hoje Essa palavra Está dizendo Que o justo Vai passar por Muitas aflições Não é Só aflições Muitas são As aflições Do homem E da mulher Justa Se console Com essa palavra Hoje Que ela seja Um bálsamo Para você Para você Que está falando Poxa vida Eu sirvo Deus Eu sou justa Estou na casa Do Senhor Eu acordo de manhã Tenho uma conta Tenho esse problema Tenho aquela dificuldade Mas a Bíblia diz Que muitas são As aflições Da mulher E do homem justo Mas aí Deus ainda Diz algo mais Mas de todas Essas aflições Deus dá livramento Dá escape Dá ajuda Dá vitória Já pensou Que tremendo Como é maravilhoso Servir-se Deus Por isso que ele começa Esse salmo Dessa maneira Bendirei ao Senhor Em todo o tempo Porque não tem Mal tempo com Deus O mal tempo Pode estar na minha vida Mas Deus continua Misericordioso Bom Fiel Justo Amável Grande Poderoso Então ele está dizendo aqui Você pode Em todos os momentos Bem dizer Porque muitas Aflições Você e eu Vamos viver Muitas são as aflições Do justo Mas de todas elas Nós temos uma garantia Nós temos a garantia De ter um livramento Do nosso Deus Mas de todas Não é de algumas Não é de uma De outra De todas Deus O livra Por isso eu vou Bendizer esse meu Deus Hoje Eu vou cantar O nome dele Eu vou falar Dele Eu vou amar a ele Eu vou me render a ele Sabe O Senhor O Senhor resgata A alma Dos seus servos E dos que nele Confiam Nenhum Será Condenado Você confia em Deus Então você não vai ser Condenado Também Esse versículo Tem outro paralelo Com ele Lá em Romanos Capítulo 8 Versículo 1 Nenhuma Condenação Há Para aqueles Que estão Em Cristo Jesus Você não tem Condenação Na tua vida O inimigo te Condena Porque ele quer Que você sinta O que ele sente Ele é Condenado Você não Então Receba essa palavra Hoje É pra você O Senhor Resgata a alma Dos seus servos E dos que nele Confiam Nenhum Será Condenado Nenhuma Condenação Tem pra você Por isso Hoje Você pode fazer Exatamente O que os primeiros Versículos Esse salmo Dizem pra você Bendirei ao Senhor Em todo o tempo O seu louvor Continuará Nos meus lábios Continuamente Gloreciar No Senhor A minha alma Vai gloriar nele Os humildes Ouvirão E se alegrarão Engrandecer O Senhor Comigo E todos A uma Exaltemos O seu nome Busque o Senhor Contemplai Olha só os verbos Aqui Busque Contemple Engrandeça O Senhor Clame a Ele Temeia Ele Refreia Tua língua Busque Ele São coisas Que você e eu Temos que fazer Por isso Você não vai deixar O inimigo Fazer o que ele Quer com você O que ele quer fazer Te calar Então você bem parado Estacionado Calado Perplexo Assim Olhando tudo Não Você vai sair Desse Desse estado De ficar Só olhando Você vai clamar A Deus Pegar a tua boca E falar Deus Eu te louvo Deus Tu estás aqui Na minha vida Senhor Eu sou O teu filho E eu clamo Pelo teu nome Porque eu confio Em ti E os que confiam Em ti E não serão Confundidos E não serão Condenados É o que diz A tua palavra Hoje você tem Essa ousadia Você é filho dele Clame pelo nome dele E você não será Condenado E ele diz Que aquele que está Se sentindo oprimido O Senhor te salva Ele pega Ele ouve E ele age A teu favor Esse é o Deus Da palavra O Deus poderoso E vivo Que hoje está Na tua vida E na tua circunstância Louve ele Amém Nós vamos agora Para o nosso intervalo Nós vamos voltar Orando com você Tá bom Daqui a pouco Tem os pedidos aqui De oração E você vai estar Conosco nessa oração Tá bom Daqui a pouco mais Nós voltamos Com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau